Oi, eu sou a Beatriz e bem-vindos ao show! Oi gente, tudo bem que tô falando? Eu vou fônex? Ah, eu sou... Deu tempo, deu tempo, confia! Agora o negócio vai ser correr mesmo, porque começou o jogo... E... Eita, travou! Eu nem consegui fazer a abertura direito, mas então vamos começar de novo. Oi, eu sou a Beatriz. Eu mudei o nome do canal pra Beatriz Cirque, porque o outro nome não tava me agradando muito, sabe? E eu não tava muito feliz com aquele nome, não. Não, não deu certo. É, aí eu mudei pra Beatriz Cirque. É. Espero que vocês gostem desse nome. É... E o que que acontece? Hoje eu tô aqui com a Wolf Phonix. Uhum. Sim, eu mudei. E a gente tá no Free The Facility, especial de Halloween. E a minha roupa tá mudada porque é pro especial de Halloween, né? Eu tô com o coelhinho da Hello Kitty, né? Que a gente conseguiu no vídeo do canal. Da cafeteria da Hello Kitty. E tô com uma bolsinha que eu ganhei no evento do... Do... Eu esqueci o nome do mapa. E eu consegui um cabelo, né? Num evento que eu consegui em outro mapa. Que é de... Cabelê... 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 Leila... E eu tô com essa jaquitinha jeans e coloquei essa camiseta que fofinha de pingui. E eu tô hackeando aqui, né? E a Wolf Phoenix, ela... Eu já mostro a roupa dela. A gente se encontra há uma hora. Ah, não. Como devem ficar. Ah, Wolf... Pera, pera. Você é a besta? Não sei. Não? Pera, é você. Sou. É você, né? Se não fosse, estaria estranho, né? E... Pessoal, dê o like. Se inscreve aí no canal. Sim. E... Ativem as notificações. Comentem o que vocês acham que tá bom no canal. O que vocês acham que precisa melhorar. E tudo mais. Então, onde tá tu? Pra eu não ir. Hein? É. Não vai dar a pista, não? Não. Acho que eu já vi. Tá ali, ó, gente. Ali em cima. E agora eu tenho que... Ah, não. Peraí. Como é que faz pra apagar? Clica. Ah, tá, tá. Já entendi, já entendi. Meus. Meus, gente. Tem que dar a volta, bicho. Ah, não. Ah! Toma! Toma essa! Ah, não! Saca! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ah! Não faz isso comigo, não! Que isso? Agressão contra a dona do canal? Que isso? Pode isso, não? É. Agressão contra a dona do canal? Como você pode fazer isso? Oxi. Não. Me deixa aí, bora. Fica aí paradinha pra eu ver a roupa. Pra eu ver a roupa? Calma aí, calma aí, mulher. Ó, gente. A roupa dela é um fantasminha que solta fantasmas com sinais de música. Eu não sei o nome disso, eu esqueci. E... É, o chapéuzinho. Um fone de ouvido. Uma calça azul com preta. E ela tá com um... Os dois, eu queria mostrar a roupa aí. Ai, menino. Pronto, quem mandou? Pronto, quem mandou? Fica se distraindo. Tadinho do menino, mulher. Agora... Ah! Menino, vem aqui, menino. Ah, não deu tempo. Ah, não, velho. Ah, não. Me deixa, bora, mulher. Alguém? Ah, não, só tem eu e um menino. Então, é um... É os dois. Ah, não, 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 não. Podem! 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 Pod Ah, eu travei, eu travei Eu travei Que negócio complicado é esse? Não é? Ah não Ah não, não, não Ah não Ah não, 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 não Fiquei presa Ah Ah não, velho, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, não é, velho Não tá acreditando nisso, velho Nossa, voou, Beatriz É, eu tô voando, menina Voa, voa, subir, subir Tô voando Menina, eu tô dançando, sei lá o que que eu tô dançando aqui Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ah, eu não quero abrir a porta Socorro Abre a porta Ai, quase, 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 quase Quase, 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 quase Uou Por essa você não esperava Por essa você não esperava, não é mesmo? Por essa você não esperava, não é? Ai, menino Eu me perdi Ai, não deveria estar dando dicas, não é, pra ela Senão eu vou saber onde eu tô Você sabe onde eu tô? Você não sabe onde eu tô, né? Hehehe Não é mesmo? Ah, não Ai, menina Deixa o menino Deixa eu, só tem só vocês dois? Só Só tem a gente Ah, não Deixa o menino Deixa o menino viver Ele é muito novo Deixa o menino Deixa o menino Deixa o menino Ah, não, velho Ah, não, velho Eu tava quase Não Mas Não, Wolf Não Eu tava do lado Tava do lado, velho Tava do lado Ah, não Ah, não Ah, a gente perdeu Pessoal Bom, como Eu tava mostrando Olha, ó A roupa dela Ela tá com o casaco laranja Só que não tá aparecendo Porque bugou Oi Vai dançar? Tu vai dançar? Ah, eu não sei como Ah, eu queria dançar Mas eu não sei como Vai Esqueci Que que foi, mulher Você ficou de um lado pro outro Não tem as capacidades Não sei lá E E Pessoal Não mudou muita coisa não Tá no Primavera ainda O mapa Não tá no Halloween Que eu achei Que eles poderiam Colocar no tema Halloween, né Ficaria legal Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vê aqui Vê aqui Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Oi Tô Ah, eu tava falando E tava Com o microfone Montado Ai, meu Deus Velho Eu sou Ah, besta, né E você sabe Que eu vou ganhar Não tinha pra falar Beatriz Ah, mas Dá pra saber Dá pra saber Dá pra saber O povo sumiu Ah, já sei onde tá Meu filho tá virando aqui de costa Tá virando aqui de costa Vou até voltar aqui virando de costa Pra saber se tá vindo Ok Ai, 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 ai Puxa, puxa, puxa Ai, ó Toma E agora Vamos lá E agora vamos lá, né E agora eu iria fugir É Ui Agora eu tenho outro computador ali Vou abrir aqui Agora é só procurar Olha aqui Dali E pimba Ai, ó Eita Que que foi isso Que foi Menino saiu voando E eu sei que você tá congelando, né Ali, ó Como dá pra ver E vou pro outro menino aqui Pra congelar Que maravilha Pelo menos eu joguei bem, né É Eu sei que uma menina tá indo na sua direção Pra te salvar, né Mas Ela não vai conseguir Porque eu vou chegar A tempo de te Pegar Porque eu sei Eu sei Quando tem uma pessoa salvando a outra Você acha que não? Eu tô extremamente bugado Eu sei Quando tem uma pessoa Ali Aqui Isso dá pra ela saber É É O meu O notebook tá extremamente bugado Quando se trata Vixe Ah Quem tirou o menino Ah não O menino ainda tá ali Ai que maravilha Vou te achar A menininha Foi Foi salva, né Eu vi Eu vi isso Eu vi a astúcia Não gostei É Não gostei da astúcia Agora corre Corre, corre Porque eu vou achar A menininha Eu vou achar De fácil Eu vou achar vocês Rapidinho Só tem que achar os computadores Azul, né Deve tá pra lá Aqui Tem um Então Ah Eu achei Eu achei Eu achei Alguém Achei 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 Vem aqui Garotinha Vem aqui Vem aqui Garotinha Vem aqui Não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui E não tá aqui Então Provavelmente Ela foi pra cá E voltou No computador Voltou No computador Ah não É outra Mas ai Que maravilha Ela não espera Que eu esteja Aqui Dentro Ah Que isso Que isso Me trancou aqui Olha A astúcia Do como Ah não Não vou deixar não Quem disse Que eu vou deixar Pode ficar esperando Não vou deixar Eu já tô chegando Eu já tô chegando Tô na porta Tô na porta Eu tô na porta Eu tô na porta Vem aqui Garotinha Você não tava correndo Você não tava correndo De mim Agora você também Né Você fugiu Não gostei Não gostei Você pode vir Pode vir aqui Que eu vou Oxi Ai sumiu Ah não Esqueci É que você Soltou Você soltou É Mas deixa Você soltar Aí Que eu Paf Paf Aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vou só esperar Espera só um segundinho Pode deixar Que as outras Vão estar te esperando Acho que não Eu sei que vão Aí ó Paf Viu Eu disse Eu disse Eu disse Eu te Eu te disse Eu disse Não pode dizer que não Que eu disse Eita Que me acho Que isso solta Será que Ah tá Você tá pelo celular Né É Agora sobe Agora vamos Por aqui Né Já não dá mais E deixa o povo vir Que eu Paf Vem É que fugiu Já Escapou E agora Congelar Um Congelou Me congelou Né Aham Jogou bem Jogou bem Jogou bem Ei Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um like Comente o que vocês acharam Se inscreva Compartilhe com aquele amigo Que gosta de robôs Então é isso Tchau 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 gente Até mais Tchau